Fala rapaz, eu sou o Galvatron e hoje eu vim aqui ensinar pra vocês a como ativar um modo que é novo no iPhone que muita gente não tinha, tipo a parte do OS16 ele lançou esse modo que nem tinha, não tem no Android do modo desenvolvedor que tem no Android já, provavelmente você tem um Android, você sabe o que é isso é aquele modo lá que você clica várias vezes no versão do número lá e daí você ativa esse modo você tem funções a mais no iPhone não tinha, isso agora tem vou ensinar pra vocês como ativar esse modo hoje, aqui no seu iPhone, só você vem aqui nas configurações tá bom, nos ajustes, aqui ó, no privacidade de segurança você pode ver que eu tenho aqui o modo desenvolvimento tá bom, esse modo ele só tipo, ele ajuda quando você provavelmente vai, você vai baixar um aplicativo você tem que confiar nele, ele precisa desse modo ativado, é só vir aqui onde eu vim mesmo tá aqui em configurações, privacidade de segurança, modo desenvolvimento, vai tá desligado, você ativa vai pedir pra você reiniciar o seu celular, e você vai, ele vai começar a reiniciar e pronto, quando ele reiniciar, você vai tá com o modo desenvolvimento ativado, é só isso espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e é isso, valeu, falou e eu fui, tchau